Você quer saber qual é a melhor maneira pra acompanhar músicas e até outros músicos? Se a sua resposta for sim, você tá no vídeo certo. Hoje eu vou abrir essa porta pra você. Beleza família? Hoje mais uma super aula aqui que vai transformar aí o seu aprendizado musical no violão pra você realmente sair das caixas aí e despertar aí pra começar a tocar muita coisa e harmonizar e saber acompanhar músicos e tudo mais. Um super exercício. Hoje a aula aí vai estar nota 10. Então é importante você não perder. Só antes da aula, sempre vou lembrar você aqui, ó. Pra que eu possa continuar fazendo vídeos aqui e me manter por aqui pra você realmente aprender a tocar violão, deixa aquele like generoso aí. E se inscreva no canal também pra não perder nenhuma aula que eu posto por aqui. É simples o que eu vou falar hoje, só que é de extrema importância. Então já deixa o seu violãozinho bem afinadinho aí, ó. Porque nós vamos trabalhar com harmonia. Vamos falar sobre campo harmônico. Simples demais. Ó, essa sequência, essa progressão de acordes, ela acontece com milhares e milhares de músicas. Tem muita música que você vai usar exatamente essa sequência de acordes. Estamos em dó, ó. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ó, você percebeu que a gente fez uma série de acordes e voltou aqui no dó? E de onde eu tirei isso? Como é que eu sei que é isso? É exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Você vai fazer a conta junto comigo pra você entender e aprender a tocar violão. Tá bom? Você trata de campo harmônico, pessoal. O assunto hoje vai ser campo harmônico. Quando você tá tocando em dó, você obrigatoriamente, se você quiser aprender a acompanhar músicos, quiser se desenvolver, não passar vergonha perto das pessoas pra poder tocar e acompanhar, é bem simples, pessoal. Três acordes maiores, três menores pra cada campo harmônico e um meio diminuto. Sete acordezinhos pra cada campo harmônico. No caso do dó, dó maior, ré menor, mi menor, fá, sol, lá menor, e si, meio diminuto. Seria menor com a quinta menor, né? Menor sete com a quinta menor. A gente chama de si, meio diminuto, é o sétimo grau. Dó é um, ré menor é dois, mi menor é três, fá é quatro, sol é cinco, lá menor é o sexto grau, e o si, meio diminuto, é o sétimo. E olha só, essa é uma das maneiras mais importantes pra você estudar. Porque se você começar a praticar isso, você vai perceber como você vai melhorar a compreensão da relação que os acordes têm entre si. Vai começar a desenvolver ouvido pra começar a tirar músicas de ouvido, vai aumentar o seu vocabulário de acordes, de repertório, de progressão, vai ampliar, se você estudar isso, o seu conhecimento pra você poder improvisar sobre acordes, pra você criar suas próprias canções, suas próprias músicas, suas improvisações. Então, não tem limite, né? E a harmonia, ela vai desenvolver um senso harmônico, né? Você estudar a harmonia, desenvolve aquele senso harmônico que você percebe quando tá certo, quando tá errado, e tudo isso vai sendo cada vez mais apurado pra você tocar violão. O que aconteceu aqui, pessoal? Ó, se nós temos dó 1, ré 2, mi 3, fá 4, sol 5, lá 6 e si menor, meio diminuto, 7, o que acontece? Ó, a progressão que a gente tocou foi essa aqui, ó. Ó, e ainda se vier fá, do dó foi pro fá, noite traiçoeira, do fá foi pro si meio diminuto. Tá bom? Vamos colocando os acordes aí, ó. A luz pesada foi, mi menor, Cristo estará contigo, lá menor, o mundo pode até, ré menor, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Isso aqui é muito popular, ó, aí repete. E a minda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, sempre isso, ó, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Você vai ver que isso vai ser aplicado em outras músicas. Eu vou dar mais uma música de exemplo pra você ver. Agora vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Isso se chama, pessoal, intervalo de quarta. Olha só, guarda esse nome, é um termo técnico, é um termo teórico pra você estudar violão, estudar harmonia. Intervalo de quarta, você tá no um, vai pro quatro. Do quatro você pula mais quatro, daquele você pula mais quatro, do próximo mais quatro, do próximo mais quatro, até chegar no início, no primeiro acorde inicial. Você vai perceber que dá certinho. Olha só, nós estamos em dó. Dó é um. Agora a gente vai pular, ó, dó, um, vamos pular pro quatro, ó, um, dois, três, quatro. Percebeu? Então do dó a gente pulou pro fá. Fez o quatro, ó. E ainda se vier. Agora desse a gente vai pular mais quatro. Fá, um, sol, dois, lá, três, si, quatro. De lá, do fá a gente pulou mais quatro, veio parar aqui no si. Noite traiçoeira. Do si a gente pula mais quatro, ó. Si é um, dó é dois, ré é três, mi é quatro. Pula pro quatro. Do si você pulou pro mi. Ok? Então já deu isso aqui, ó. Agora você vai pular mais quatro, ó. Mi. Mi é um, fá é dois, sol é três, lá é quatro. Então do mi menor você pulou pro lá. Intervalo de quarta. Tá entendendo o que é intervalo de quarta? É você pular de quatro em quatro. Ok? Então, ó, dó, do dó pula pro fá. Do fá pula pro si. Do si pula pro mi. Agora chegou no lá, conta quatro. Lá é um, si é dois, dó é três, ré é quatro, ré menor. Você percebeu? Quatro também. Então é um estudo de intervalo de quarta. Agora do ré, vai pra onde? Ré é um, mi menor é dois, fá é três, sol é quatro. Caiu no sol depois do ré menor. Percebeu? Então vamos do começo até no sol, ó. Tá no dó. Olha aqui, ó, ré. Fazer você chorar o quatro. E agora do quatro, sol. Solve-se pro lá quatro. Sol é um, lá, si, dó. Acabou no dó. Chega no dó, que é de onde a gente saiu. Então simples demais. De quatro em quatro, né? Fá, si, isso aqui, ó. Mi, lá, é, sol e dó. Essa sequência aparece em muitas e muitas músicas que tem por aí. Desde música sertaneja, música gospel, até rock'n'roll, música pop, de todas as maneiras. Roberto Carlos tem muito, muito disso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, dessa música aqui, ó. Um outro exemplo, ó. Pra você perceber, ó. Lembra dessa aqui, ó. Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar De mato verde Pra plantar E pra colher Lembra? Ter uma casinha branca De varanda Um quintal E uma janela Para ver o sol Nascer Então, muito usado mesmo, pessoal, ó. Então, praticar bastante. E não só em dó maior. Praticar em outras tonalidades também. Pratica, por exemplo, em ré Porque isso vai te ajudar Quando você pratica em mais que uma tonalidade Vai facilitar Pra você fazer transposição de tonalidade. Olha só Mais outro super benefício Que esse estudo vai te trazer Transposição de tonalidade Ah, vamos tocar em ré essa música Eu já estudei, já sei Então, você aprende os acordes Do campo harmônico de ré E faz a mesma coisa em ré maior No caso do ré Você vai fazer ré Vai pro quarto de ré Que é sol Vai pro dó sustenido Meio diminuto Fá Menor Fá sustenido menor Si menor Si menor Mi Lá E ré Esse é o intervalo de quarta Dentro do campo harmônico do ré maior Tá bom? Ó Tá no ré Vai pro quatro Vai pro quatro Vai pro intervalo de quarta 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 Intervalo de quarta e intervalo de quarta. Você viu? Então você faz o giro aí, e você vai aprender muito estudando intervalo de quarta dentro do campo harmônico, de todas as tonalidades. Tá ok? E eu quero que você faça o seguinte, deixe algum conteúdo, alguma dificuldade que você tem, comenta no vídeo aí embaixo, que eu quero ler qual é a dificuldade que você tem para eu criar conteúdo aqui, para resolver os problemas de vocês. E claro, se você quiser estudar com mais profundidade, tem um super curso aí do professor Sidimar, que é uma beleza que está colocando pessoas lá no nível, tem muito comentário aí de pessoas que já estão tocando para público, na igreja, barzinho, para os amigos, e aprenderam com o professor Sidimar, beleza? Quer se aprofundar? Está o link na descrição aqui, é só clicar e conhecer, tá bom? Forte abraço, bons estudos, e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Até lá! Tchau! 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 Tchau!